Eita, mas que tá uma bagunça só aqui nesse quarto? Mamãe, o que que tá acontecendo? Que bagunça é essa? Ué, você esqueceu que vocês vão viajar? Você e a Laurinha? Ih, é mesmo. Falar nisso aí vem ela. Que que foi? Que zona é essa? Esse monte de coisas espalhadas aqui no quarto. Mamãe, não fui eu que fiz essa bagunça não. E foi o Filipinho. Não fui eu nada. Essa bagunça aí quem fez foi a mamãe. Não tem bagunça nenhuma não. Ah, não? Então por que que você reclama quando a gente deixa o quarto assim? Ai, ai, ai. Vocês não tem jeito, né? Eu separei essas roupas porque vocês vão viajar. Vocês esqueceram? Ih, é mesmo. Eu tinha esquecido. Eu também. Nós vamos pra casa da titia? Acho que é. É, pra casa da titia mesmo que vocês vão. Vocês vão passar uns final de semana lá. Vocês vão pra praia. Que legal. Eu tinha me esquecido disso. Então eu separei tudo isso aí pra poder colocar nas malas. Amei. Pensei que fosse levar a culpa por essa bagunça. Não, filha. Pode deixar. Então a mamãe vai arrumar as malas que a titia daqui a pouco chega pra pegar vocês. E o que a gente vai ficar fazendo enquanto isso? Ah, não sei. Vamos fazer o que vocês quiserem. Vamos brincar, Laurinha? Vamos sim. Vamos brincar lá na sala. Vamos jogar videogame? Isso. Boa ideia. Ó, daqui a pouco eu chamo vocês pra tocar de roupa. Tá bom, mamãe. Então eu vou começar arrumando a mala do Felipinho. Ele vai levar essa mala lilás aqui. Que é uma mala bem grandona. Eles vão ficar um final de semana. Então tem que colocar roupa pra todos os dias. Vou começar colocando uma toalha. Ele vai levar essa toalha amarela. Na casa da tia deles tem toalha, né? Mas eles gostam de levar sempre. Então eu coloco. Separei aqui duas sungas de praia. Uma verde e uma vermelha. Pra ele poder ir à praia. Porque lá é perto, né? Então eles vão sempre à praia quando estão lá. Coloquei quatro cuecas. Pra ele usar. Não precisa nem lavar. Porque vai usar uma cada dia. Aí separei também um pijaminha. Olha que lindo. É um pijama todo de planetinhas. Ele é de calça. E com uma blusinha de meia manga. Deixa eu colocar aqui por cima assim. Separei umas roupinhas pra ele levar. Ele vai levar esse bermudão. Que ele pode desdobrar. E ele vira uma calça. Então vai depender de como vai estar o tempo, né? E pra combinar tá levando essa camiseta vermelha. Com uma pizza. Olha que linda que é. Ele ama pizza, né? Então essa camiseta aqui tá super combinando com ele. Deixa eu pôr aqui. Vai levar também este bermudão. Olha que bermudão mais lindo. Tem uns bolsos do lado. É cinza com branco. Deixa eu pôr aqui. E pra combinar com esse bermudão. Ele vai usar esta camiseta verde com o tigre. Olha que tigre assustador. Eles adoram animais, né? Então deixa eu botar aqui por cima. Vai levar também este outro bermudão. É parecido com o outro. Só que muda a estampa. Esse é em tons de azul. Também tem bolsos dos lados. Pra ele guardar as coisas, né? Botar celular, essas coisas. E vai colocar com esta camisetinha aqui verde bem clarinho. Olha que linda. Tem uma maquininha de balas aqui na frente. Hum, que delícia, né? Então deixa eu pôr aqui também. Vou colocar este tênis aqui pra ele levar. Olha que lindo. É um par de tênis azul e vermelho. Quer dizer, é vermelho com cadastro azul. Deixa eu ver se vai caber aqui na mala, né? Tem que caber tudinho ali. E vai levar também esse outro par de tênis. Olha que lindo. Eu sou apaixonada nesse tênis. Ele é um azul claro com um azul um pouquinho mais escuro. Fica lindo neles. Então vamos fechar a mala. Pronto, fechou. Por isso que eu gosto dessa mala. Ela é bem grandona, então cabe tudo. Agora cadê o zíper? O zíper ficou lá pra dentro. Pra eu poder fechar aqui. Pronto. Fechar. Vou deixar a mala dele aqui no cantinho. E vou separar também esta mochilinha. A mochilinha dos Minions. Pra ele levar com algumas coisinhas. Então vamos pôr aqui dentro. Vou colocar um vidro de shampoo. Pra ele lavar o cabelo. Um protetor solar. Como vai pra praia não pode esquecer de passar o filtro solar. Creme dental e escova de dentes. Um pente pra poder pentear o cabelo. Vou colocar um biscoitinho, caso ele tenha fome. E uma garrafinha de suco de morango. Que criança a gente nunca sabe, né? Pode sentir fome, então tem que andar prevenido. Deixa eu fechar aqui. E aí aqui no bolsinho, eu vou colocar algumas balinhas. Tem aqui uma cartelinha de bala. E vou colocar também o celular dele. Que aí fica mais fácil pra ele pegar. Prontinho. Então pra Laurinha eu separei esta mala rosa aqui. É outra mala que cabe bastante coisa. Então quando eles vão viajar, eu gosto de pegar sempre essas malas que cabem mais coisas. Pra eles não precisarem levar várias malas. Então eu vou colocar essa toalha amarela e branca pra ela. Deixa eu pôr aqui no fundo. Vou colocar este biquíni de melancia. Essa aqui é a parte de cima. O sutiãzinho. E aqui está a calcinha. Linda, rosa, com melancia. E vou colocar esse outro aqui também. Esse lilásinho que é de passarinho. Muito fofo, né? Esse biquíni. Aí aqui é a parte de cima. E ele vem também com uma saída de praia pra ela poder amarrar na cintura. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar calcinhas. Tem uma azul, uma rosa, uma branquinha de babadinho e uma marfim. Uma camisolinha pra ela dormir. Bem fresquinha. Deixa eu pôr aqui também. Aí vou colocar um vestidinho, se ela quiser usar pra sair. Esse vestidinho é tão lindo. Ele é rosinha, cheio de unicórnios. Olha que graça que ele é. Ele é até cabecinho, ó. Inteirinho dentro da mala. Tão pequenininho que é o vestidinho dela. Vou colocar esta sainha. Olha que linda. Aqui tem bolinhas, coração, com uma sainha de tule rosa por cima. Muito fofa. E pra combinar com essa sainha, vou colocar essa blusinha aqui. Olha que graça. Tem esses detalhezinhos rosas. Tem um raio aqui. Uma graça, né? Vou colocar esta sainha. Olha que linda. Que é toda de pomponzinhos na barra. A estampa de borboletinhas coloridas. Vamos colocar deste lado. E vai colocar com esta blusinha lilás. Olha que graça. Tem balões aqui na frente. E tem essa golinha e a manguinha de florzinha. Uma graça, né? Deixa eu pôr esse lado aqui. Vamos ajeitar pra poder caber tudinho. Vou colocar também esse par de sandálias. Pra ela poder usar. Bem fresquinhas, que tá calor. E vou colocar também esse outro parzinho de sandálias. Também bem fresquinha. Então deixa eu pôr aqui. Pronto. Ah, e não posso esquecer de colocar o colete salva-vidas dela. Porque ela morre de medo de entrar no mar sem o colete, né? Então ela veste e a butoa pra poder ficar bem protegida. O Filipinho não tem medo não. Mas ela até pra ir no rasinho ela tem medo. Então vou colocar aqui também. Agora vamos... Deixa eu dobrar. E vamos fechar a mala. Deixa eu fechar aqui. Olha que coube todinho. Opa, o fecho prendeu aqui. Pronto. Vou deixar a mala aqui no cantinho. E agora eu vou arrumar uma bolsinha pra ela levar. O Filipinho vai levar uma mochila. Ela vai levar essa bolsinha aqui. Aí aqui dentro da bolsinha eu vou colocar óculos de sol. Ela vai levar dois óculos. Esse aqui é tipo raibã, né? E o outro é um bem estiloso, né? Redondinho. Tá na moda esse tipo de óculos. Vou colocar um pente pra ela poder pentear o cabelo. Um vidro de shampoo. Um condicionador. Um condicionador. Um protetor solar. Como vão à praia, né? Como eu falei. Creme dental e escova de dentes. Não pode esquecer. Ela tá levando também um protetor labial. Vou colocar um suquinho de laranja pra ela. Uma garrafinha. Um biscoitinho igual do Filipinho. Vou colocar um pacotinho de balinhas de gelatina. E o celular dela. Que bonitinho. Então vai tudo aqui dentro. Prontinho. Vou deixar a bolsinha dela aqui perto da mala. Ah, separei pra ela também um baldinho de praia. Olha que fofo. Tem um desenho de uma conchinha aqui na frente. Aí separei uma pazinha. Um rastelinho. Um moldezinho, né? Em forma de siri. E o outro em formato de concha. Lindinho pra ela levar. E pro Filipinho separei este baldinho verde aqui. Aí tem também um rastelinho. Uma pazinha. Aí um molde em formato de peixinho. E o outro em formato de estrela do mar. Então vai levar o seu baldinho. E eles pediram também pra levar boias. Então cada um vai levar uma boia. Uma de melancia e uma de donut. Então já está tudo organizado. Mamãe, nós já podemos ir? Ué, filha. Você não vai trocar de roupa não? Você vai viajar assim? Ah, é mesmo. Cadê o Filipinho? Ficou lá jogando. Eu cansei daquele jogo. Ele ficou lá terminando. Ah, então enquanto ele termina vamos trocar sua roupa. Depois você chama ele pra mim. Tá bom, mas ele ainda deve estar acabando. Daqui a pouco ele chega aqui. Então deixa a mamãe te trocar rapidinho. Separei esse vestidinho aqui de panda. Pra Laurinha usar pra viajar. É uma graça esse vestidinho, né? Fica lindo nela. E ela vai colocar com esse par de sapatilhas rosinha. Tem um coraçãozinho em cima muito fofo. Então vamos trocar de roupa. Outros bracinhos pra mamãe colocar o vestido. Assim. Olha só que linda que ficou. Agora vamos colocar o sapatinho. Colocar um aqui. E o outro. Prontinho. Agora cadê o Felipinho? Vai atrasar a gente? Ah, lá vem ele. Que que foi? Que que tá falando de mim aí? É que você ainda tem que trocar de roupa. Ué, eu não posso ir assim não? Claro que não, filho. Vamos botar uma roupa direitinha pra você aí. Ah, tá. Então anda lá, o Felipinho. Pra gente não demorar. É, quem vai me arrumar é a mamãe. Se demorar, a culpa é dela. Então vamos arrumar rapidinho. Senta aí que a mamãe vai trocar sua roupa. Deixa eu tirar essa jardineira. Tava com essa roupa o dia todo e ainda queria viajar com ela. Mas é porquinho mesmo, né? Ah, eu ainda tomei banho de manhã. Ah, mas não fez mais que sua obrigação, né? Tem que tomar banho mesmo. Vamos tirar aqui a blusinha. Muitos bracinhos. Isso. Pronto. Deixa eu colocar essa blusinha muito fofa. Cheia de cachorrinhos. Deixa a mamãe fechar aqui atrás. Pronto. Deixa eu ajeitar aqui a bermuda e a blusinha. Prontinho. Vou colocar esse parzinho de crocs azul. Muito fofinho nele. Pronto. Um. Agora o outro. Pronto. Já está arrumado. Agora a gente já pode ir, né? Já estou pronto. Laurinha também. As malas estão todas arrumadas. Até que enfim você está pronto. Você sempre demora. Eu nada. Menina que demora. É, mas hoje eu fui rapidinha. É, só hoje. Laurinha pega a bolsa, Filipinho pega a mochila para a gente poder ir. E eu levo as malas. E não pode esquecer das boias. E nem os baldinhos. Ah, é só vocês pegarem. O que vocês não querem esquecer, vocês pegam. Ai, vai sobrar para a gente. Ué, mas são vocês que querem levar. Pega lá, vai lá. Mamãe, já peguei tudo, mas não consegui pegar a boia. Nem eu. Então pode deixar, que eu desço com as malas e as boias. Não vai esquecer, hein? Pode deixar, não vou esquecer, não. Amiguinhos, quem aí gosta de viajar para a casa da tia? Eu amo ir para a casa da minha tia. Sabe por quê? Ela mora pertinho da praia. Então a gente pode ir à praia todo dia. E vocês? Vocês têm alguma tia que mora perto da praia? Ou tia, ou vó, ou algum parente? Deixa aqui nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, deixa bastante like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E compartilha esse vídeo com seus amiguinhos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, amiguinhos. Mamãe, não esquece de pegar as boias, hein? Pode deixar, não vou esquecer, não. Ô, Filipinho. O que que é, Laurinha? Você já terminou a sua lição? Só falta a última questão. E você? Eu já acabei. Está quase na hora de tocar o sinal para a gente ir embora. Termina logo isso aí. Se você parar de ficar falando comigo, eu termino. Tá bem, desculpa. O sinal tocou. A aula de hoje terminou. Se vocês já terminaram a lição, pode guardar o material na mochila e ir para casa. Não se esqueçam de fazer o dever de casa e trazer prontinho na próxima aula, hein? Ainda bem que acabou a aula. Eu estava doido para ir para casa. Eu também. Eu estou morrendo de fome. Quero almoçar. Vamos, Laurinha. Vamos. Só falta eu pegar a minha mochila. Então anda logo. Tchau, professora. Até a próxima aula. Tchau, tia. Tchau. E vamos com cuidado, hein? Mamãe, já chegamos. Estamos morrendo de fome. Ai, como sempre, né? Pois é, mamãe. A gente estava doido para vir embora porque a gente está com muita fome. Vocês estão sempre com fome. O que que tem para o almoço? Ah, tem comida. Ah, é claro, né? Quero saber o que que tem para comer. Na hora do almoço, vocês vão ver. Vão lá no quarto deixar essas mochilas, lavem essas mãos e deixam para almoçar. Depois vocês tomam banho e trocam de roupa. Ai, que bom que você não fez a gente tomar banho porque a gente está morrendo de fome. Depois eu até tomo, mas antes do almoço, não. É, eu sei que vocês são porquinhos mesmo. Não é não, mamãe, é que estou com muita fome. Quero só ver se vão comer tudo. Eu vou. Já vou correndo lá deixar minha mochila. Calma aí, eu também estou indo. Deixa eu ver como está isso aqui. Eu acho que está quase pronto. É o tempo deles virem para almoçar. Deixa eu ver aqui os legumes, como estão. A cenoura está quase pronta. E o brócolis também. Então está tudo prontinho. Já preparei aqui uma saladinha também. Então é só eles virem almoçar. Enquanto o almoço termina de ficar pronto, deixa eu pôr a mesa. Eles vão chegar cheios de fome. Quer dizer, já chegaram com muita fome, né? Mas aí daqui a pouco eles estão aqui na cozinha reclamando que estão com fome. Então eu vou deixar tudo pronto para eles chegarem e só comer. Vou pegar um suco que eu já deixei pronto aqui na geladeira. Aqui. Suco de laranja. Vou pôr aqui na mesa. Já servi em dois copos para eles. Mamãe, já está pronto o almoço? Eu estou morrendo de fome. Eu também, eu estava quase desmaiando. Nossa, mas que exagero. Até parece que vocês vão desmaiar de fome. Hum, o cheirinho aqui está tão bom. Está mesmo? O que tem para comer aí, Laurinha? Ah, eu não sei, mas o cheiro está ótimo. Está tudo uma delícia. Sentem lá na mesa que a mamãe vai servir vocês. Ai, até que enfim. É mesmo, parece que demorou uma eternidade. Ai, que exagero. Vamos logo, sentem lá. Ô mamãe, diz aí logo, o que tem para comer? Calma filha, a mamãe já vai servir vocês. Mas que demora para servir um almoço? Vocês estão muito apressados. Quero só ver se vão comer tudo. Crianças, vocês têm carne e frango. O que vocês vão querer? Eu quero frango. Eu também. Então vamos botar frango para os dois. Vou pegar aqui para o Filipinho. E aqui para a Laurinha. Vocês vão comer saladinha também, né? Com certeza. Claro, eu amo salada. Então deixa a mamãe colocar aqui para o Filipinho. Ó, um pedacinho de brócolis. Para a Laurinha também. Deixa eu ajeitar aqui seu pratinho, filha. Tem cenourinha. Vou botar aqui do lado do brócolis. E tem cenourinha para a Laurinha também. Tem também alface. E tomate. E aqui para a Laurinha também. Alface. E tomate. Prontinho. Você caprichou no almoço hoje, hein? Tá com uma cara ótima. Ah, eu sei o que vocês gostam de comer. Tá mesmo, mamãe. Tá tudo com uma cara deliciosa. E ainda tem suco de laranja que eu adoro. E tá geladinho. Então vamos lá. Todo mundo almoçando e comendo tudinho que vocês estavam morrendo de fome. Estava não. Estou. Então bora comer todos dois. Mãe, obrigada por essa comida deliciosa que você fez. De nada, crianças. Comam tudinho. Amiguinhos, conta aí. O que é que vocês gostam de comer no almoço? Vocês comem comidinha assim igual a gente? Saladinha, brócolis, tomate, alface, cenourinha. Tem que comer muita salada, hein, amiguinhos? Que faz muito bem pra saúde. Isso mesmo, amiguinhos. E se vocês gostaram do vídeo, deixa bastante like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E compartilha esse vídeo com seus amiguinhos. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau. Vai, Laurinha. É sua vez de jogar. Poxa, eu ia ganhar agora. Você fechou a minha jogada. Mas é assim que se joga. Vai, joga logo. Poxa, agora é você que fechou a minha jogada, Laurinha. Desculpa, mas é assim que se joga. Não foi você que disse isso? Tá aprendendo direitinho como que joga. Mas agora eu vou fechar a sua jogada de novo. Ah, e assim não vale. Crianças, o que é que vocês estão fazendo? Oi, mamãe. A gente tá jogando o jogo da velha. E o Filipinho não me deixa ganhar. Toda vez que eu vou ganhar, ele vai e fecha a minha jogada. É, mas é assim mesmo que joga, filha. Tem que impedir o outro de ganhar. O que é que vocês acham da gente passear lá no parque? No parquinho? Que legal. Ah, eu posso levar o meu bambolê. Eu adoro rodar bambolê no parque. E eu posso levar a minha raquete de tênis. Lá tem uma quadra bem legal. E deve ter alguém lá pra jogar comigo. Boa ideia, crianças. Se vocês quiserem, vocês podem levar. Oba, oba, oba. Então, junta esses brinquedos aí. Que a mamãe vai separar uma roupinha pra vocês. Por que a gente não pode ir com essa roupa mesmo? Porque vocês estavam com essa roupa o dia todo. Então, pra ir no parquinho, tem que trocar e botar uma roupa limpinha. Tá bom, tá bom. Filipinho, vamos guardar logo esse jogo. Depois eu ganho de você. Até parece que você vai ganhar de mim. Mas tudo bem, eu aceito o desafio. Enquanto eles foram guardar o jogo, eu vou mostrar pra vocês a roupa que eles vão usar. Filipinho vai colocar esse shortinho aqui. É um shortinho de fazer esporte mesmo. Que ele é bem levinho. Então, ela vai colocar com uma blusinha. Também de esporte. Olha só. Tem três tipos de bola. Parece ser uma bola de vôlei, uma de basquete e uma de futebol americano. Ele vai botar com esse shortinho essa blusinha. Ele vai colocar também esse par de tênis. Olha que lindo. Um tênis azul. Combina com a roupa dele. E vai usar também esse par de meias. Pra Laurinha, eu separei essa sainha aqui. Olha que sainha mais fofa. Ela é toda coloridinha. E tem esse tulezinho rosa por cima. É uma sainha bem divertida. Que ela vai colocar com essa blusinha rosa aqui. Uma regatinha bem fresquinha. Porque tá muito quente. E ela vai usar com essa sapatilhazinha rosinha aqui. Olha que fofa. Tem um coraçãozinho desenhado aqui na parte da frente. Muito lindinha, né? Vamos lá, filha. Mamãe vai começar por você. Vamos lá, filha. Olha só como o Filipinho ficou lindo com essa roupinha. Tá preparado pra ir jogar tênis lá no parquinho. Tomara que ele encontre vários amiguinhos lá pra jogar com ele. Pronto, filho. Você já tá arrumado. Agora eu vou arrumar a sua irmã. Então, enquanto isso, eu vou lá buscar a minha raquete e minha bola. Eu nem sei onde que elas estão. Vai lá, então. Procura logo pra não atrasar, gente. Pode deixar. Não vou atrasar, não. Agora é sua vez, filha. Vamos lá. Olha só, amiguinhos. Como que a Laurinha também ficou linda com essa roupinha pra brincar de bombolê lá no parque. Tá de sapatilha bem confortável. Sainha. E uma blusinha bem fresquinha. Pronto, Laurinha. Você também já está arrumada. E cadê o Filipinho? Ele foi lá buscar a raquete dele e a bolinha. Você sabe onde tá o seu bombolê? Sei, sim. Tá lá na caixa de brinquedos. Eu acho, né? Ou então tá pendurado lá na garagem. Então vai lá, filha. Vai lá rapidinho buscar e volta aqui pra gente mostrar pros amiguinhos. Aproveita e chama o Filipinho e vem junto com ele. Tá bem, mamãe. Pode deixar. Enquanto eles foram lá procurar as coisas, eu vou arrumar uma cestinha com lanche pra levar pra eles. Porque sair com criança, vocês sabem como que é, né? Eles sentem fome logo. Então peguei essa cestinha aqui de piqueniques. E peguei esse potinho pra colocar algumas coisinhas pra eles comerem. Então deixa eu ver o que eu vou colocar aqui dentro. Separei dois cachorros quentes, um pra cada um. Então deixa eu botar aqui um do lado do outro. E separei também dois sanduíches. Um pra cada um. Deixa eu botar aqui no cantinho, bem do lado do cachorro quente. Pronto. Separei também alguns biscoitinhos que eles gostam. Deixa eu botar aqui. Pronto. Acho que só três dá. O meu potinho vai ser isso. Deixa eu fechar. E vou botar bem aqui na cestinha. Vou colocar uma garrafinha de suco de morango. E vou colocar também dois copinhos. Pra eles dividirem. Uma bananinha pra cada um. Banana é muito bom. Tem bastante potássio. Tem que contar que fruta é sempre bom, né? E vou colocar também um biscoitinho. Deixar aqui. E não posso esquecer uma toalhinha pra eles enxugarem as mãos depois que acabarem de brincar e forem lanchar. Tem que lavar as mãos e secar. Então a lancheirinha já está pronta. Laurinha, Felipinho. Vamos, crianças. Vocês acharam? Achei sim, mamãe. Minha raquete e minha bolinha. E eu achei o meu bambolê. Bem onde eu falei que tava. Pendurado lá na garagem. Ainda bem que vocês são muito organizados. Então sabe onde deixam as coisas. Pois é. Tava lá na caixa de brinquedo. Então já podemos ir? Claro. Eu tô doida pra chegar lá no parquinho e rodar a bambolê. E eu jogar com os meus amigos. Olha só a minha raquete como que é legal. Tá, tá, tá. Devagar aí que você vai me acertar com essa raquete, hein. Pode deixar que eu não vou não. Tô guardando energia pra jogar lá no parquinho. Hum, quero só ver. Então vamos, crianças. Vamos sim, mamãe. Amiguinhos, quem aí gosta de rodar a bambolê? Vocês gostam? É tão legal, não é? Eu não gosto. Você não gosta, mas um monte de gente gosta, não é, amiguinhos? Então se você gosta de rodar a bambolê, deixa aqui nos comentários. E comenta também se você gosta de jogar tênis. Tênis é muito mais legal. Não é nada. É sim. Então comenta aí quem gosta de jogar tênis e quem gosta de brincar de bambolê. Vamos ver quem é que vai ganhar. Ih, já virou uma competição. Tinha que ser. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa bastante like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E compartilha esse vídeo com seus amiguinhos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, amiguinhos. Vamos logo, Laurinha. Já tô doida pra dar umas raquetadas. Espero que não seja em mim. Quem sabe. Não tem nada pra gente fazer hoje. Melhor a gente sentar aqui e ver um pouco de televisão. Isso aí. Senta aí que eu vou lá pegar o controle e vou ligar a TV. Tá bom. Não tem nada de bom pra ver na TV. É mesmo, também acho. Já troquei de canal e não tem nada legal pra ver. Ih, passou canal de culinária. Hum, minha barriga até roncou. Tô morrendo de fome. Sabe que me deu uma fome também? E se a gente pedisse a mamãe pra fazer um lanche pra gente? Boa ideia. Será que ela faz? Faz sim. Já tá na hora do lanche. Então vamos chamar. Mamãe. Mamãe. Que que foi, crianças? A gente tá com fome. A barriga tá roncando já. Vocês almoçaram não tem muito tempo. Eu sei, mamãe. Mas a gente tava aqui assistindo TV. Passou um canal de culinária e a barriga até roncou. Deu uma fome. Você prepara um lanchinho pra gente? Preparo sim, filha. O que que vocês vão querer comer? Hamburguer, hamburguer, hamburguer. Hamburguer? Você também vai querer hamburguer, Laurinha? Vou sim. Tá bom, a mamãe vai preparar um hamburguer pra cada um. E pra beber, vocês vão querer o que? Eu quero suco de laranja. Pra mim pode ser suco de laranja também. Tá, então fiquem aí vendo televisão que a mamãe vai lá preparar e daqui a pouco eu trago. Obrigado, mamãe. Obrigada. De nada. Já estou com todas as minhas massinhas separadas. Vou usar esta maquininha aqui pra fazer o hamburguer. Aqui na parte de cima tem o tomate, o alface. Aí tem frutinha também, tem melancia, tem picles, cebola, essas coisas. Só que eu não vou fazer. Vou fazer só o alface e o tomate. E aqui dentro tem o hamburguer e o pão. Aqui é a parte de cima do pão e aqui é a parte de baixo. Tem também salsicha, cogumelo, cebola, mas eu só vou fazer a carne e o pão. Então deixa eu pegar aqui a massinha. Essa massinha aqui, a massinha marrom. E vou fazer o pão, a parte de baixo. Vou começar com esta parte aqui. Vou botar, vou apertar bem. E vou tirar todo o excesso. Eu não vou fazer fechando não, porque eu quero fazer a parte de cima e a parte de baixo do pão separadas. Se eu apertar, vai ficar um pão só. Assim. Quem é que gosta de comer hamburguer? Vocês gostam? É uma delícia, né? Deixa eu ver aqui. A parte de baixo já está pronta. Olha, fiz a primeira. Vou pegar um pratinho e vou colocar. Vou fazer mais uma agora. Porque são dois hambúrgueres que eu tenho que fazer. Deixa eu espalhar bem. Esticando a massinha para não ficar muito grossa. Senão esse pão vai ficar enorme. Agora é só apertar bem. Tem que ficar segurando, senão ele solta. E descola aqui do molde. Então é só ajeitar bem. E vamos tirar. Mais um pão. Vou pegar outro pratinho e vou colocar. A parte de baixo do pão já está pronta. Vou deixar essa massinha reservada. E vou fazer agora o hambúrguer. Peguei essa massinha marrom mais escura. Vou dividir ao meio. Vou fazer duas bolinhas, olha. Vou pegar uma delas. Vou botar aqui. E agora sim eu vou apertar. Apertar bem. E agora vamos abrir. Olha lá o hambúrguer. Agora é só tirar o excesso de massinha que fica em volta. Isso gruda. Às vezes, né? Tem massinha que fica nova. Quando está nova ela gruda. Aí é só dar uma ajeitadinha assim dos lados, olha. E o hambúrguer está perfeito. Vou colocar um aqui. Vou pegar a outra massinha. Essa aqui sobrou, vou deixar ali. A outra bolinha, vou botar bem aqui. E vamos apertar novamente. Para fazer mais um hambúrguer. Mais uma carninha, né? Vamos tirar. Olha lá. Aí eu faço a mesma coisa. Vou tirar todo esse excesso. Vou botar ali que sobrou. E vamos dar uma ajeitadinha aqui dos lados. E prontinho. Vou colocar bem aqui no outro pratinho. Olha só. E agora já temos a parte de baixo do pão e a carne. Agora eu vou fazer o queijo. Só que para fazer o queijo, aqui nessa maquininha não tem molde de queijo. Eu vou usar outro molde. Vou usar esse molde aqui. Aí eu vou pegar aqui uma bolinha. Vou fazer o queijo. Esse queijo aqui, ele é bem fininho. E esse molde aqui, dificilmente a gente consegue fazer com que a massinha fique colada nele. Então tem que ser muito rápido e com muito cuidado, ó. Porque a massinha levanta logo. Então tem que ser bem... Um jeito, né? Tem que ser com um jeitinho para poder ficar um queijinho direitinho. Você pode esticar a massinha também na mesa ou numa tábua e cortar quadradinho. Para fazer o queijo, que eu acho que é muito mais rápido. Ó. Aqui eu só vou fazendo assim para ela poder ficar toda certinha. Já estiquei. Agora eu vou tirar esse queijo. Olha só. Ele é bem fininho. Agora eu só vou ajeitar aqui as bordinhas. E vou botar aqui em cima da carne. Olha, já tá ficando com cara de hambúrguer. Agora vamos fazer mais um queijinho. Já esticando bem, espalhando a massinha no molde. E vamos tirar o excesso. Pronto. Agora é só ir ajeitando essa massinha aqui dentro desse molde. Espalhando bem e ajeitando as bordinhas para ficar bem quadradinho o queijo. Eu acho que já está bom também. Vamos tirar. Olha lá. Vou ajeitar aqui as bordinhas do queijo. E vou pôr aqui em cima do outro hambúrguer. Prontinho. Deixa eu botar essa massinha que sobrou ali. Agora eu vou voltar com o meu molde. E vou fazer o tomate. Não, vou fazer o alface primeiro. Vou fazer o alface. Vou usar a massinha verde. Então vamos lá. Esticando. E apertando. Tirei todo o excesso. Vamos ajeitar aqui. Tudo para dentro do molde. E agora vamos tirar o alface daqui. E eu acho que ficou muito fininho. Tem que botar um pouquinho mais de massinha. Não vai querer sair. Ficou tão magrinho, coitada, que não estava com força nem para sair do molde. Estava arrebentando todinho na hora de tirar. Pronto. Acho que agora vai sair, hein? Vamos ver. Vem alface. Ah, saiu. Deixa eu ver se não vai grudar tudo, não. Olha que bonitinha. A folha de alface. Uma graça, né? Então deixa eu colocar bem aqui em cima do queijo. E vou fazer mais uma. Esticando bem. Nossa, dá trabalho fazer hambúrguer, né? Mais fácil comprar pronto já. Essas crianças me arrumam cada uma. Se eu soubessem, eu levado eles na lanchonete para poder comer. Porque fazer em casa dá muito trabalho. Mas é melhor, né? Porque a gente já faz as coisas bem mais saudáveis. A gente sabe. Os produtos são higienizados. Tudo fresquinho. Então vou botar aqui nesse. O alface também já foi. Agora vamos para o tomate. Fazer um tomate bem grandão. Tem aqui. Vamos segurar e esticar. Pronto. Agora é só ajeitar dentro do molde. Foi rapidinho o tomate. Agora vamos tirar. Tirei. Olha só. Um tomatão, né? Uma rodela enorme. Vou botar aqui em cima do alface. E vou fazer mais um. É o último ingrediente, né? Do hambúrguer. Depois só vai faltar fazer a parte de cima do pão. Para terminar esse hambúrguer. Vamos tirar. Prontinho. Deixa eu pôr a massinha que sobrou ali. E põe o tomate aqui em cima. Prontinho. Agora vamos fazer a parte de cima do pão. Que é essa aqui. Vou usar este lado aqui agora. Deixa eu apertar aqui a massinha. Esticar. E sujei tudo ali de massinha vermelha. Deixa eu tirar aqui o excesso. Vamos apertar bem aqui dentro. Tá vendo? Ela não tá grudando. Então tem que ficar segurando para não escapulir. Tirar todo o excesso de massinha. Que difícil, né? Agora vamos tirar este pão. Olha lá que bonitinho que ficou. Ficou parecendo uma estrelinha em cima do pão. Então vou colocar aqui por cima. Olha aqui. O hambúrguer ficou enorme. Agora vamos fazer o outro. Esticar bem. Gente, que difícil fazer este aqui. Aqui. Deixa eu tirar o excesso de massinha. Vamos apertar. Apertar bem aqui dentro do molde. Para a massinha ficar toda direitinha. Pronto. Eu acho que já está bom. Olha lá. É só ajeitar. E vamos botar aqui em cima. Nossa. Fiquei até cansada de fazer estes hambúrgueres. Mas já estão prontos os dois hambúrgueres. Olha aqui. Que delícia. Vou deixar guardadinho e vou fazer o suco. Para fazer o suco eu vou usar aqui o meu liquidificador. Vou botar ele bem aqui. Vou colocar um pouquinho de leite. Porque eles gostam de suco com leite. Vou colocar um pouquinho de corante laranja. Deixa eu ver. Eu acho que está bom. Agora vou fechar. E vamos ligar. Prontinho. Agora estou aqui com os dois copinhos. Deixa eu tirar aqui as tampas. E vamos encher. Hum. Que delícia. O cheirinho está muito bom desse suco. Deixa eu encher aqui o outro. Ainda dá para encher mais. Deixa eu encher mais esse aqui também. Viu? Ainda sobrou um restinho. Deixa eu tampar. Prontinho. Agora é só levar lá para eles. Os hambúrgueres e os suquinhos. Vou botar essa bandeja aqui. Para colocar o lanche de vocês. Aqui está o hambúrguer do Filipinho. Aqui está o seu, Laurinha. Aqui o seu suco. E o suco do Filipinho. Nossa, mamãe. Que hambúrguer enorme. Está com uma cara ótima. Hum, esse cheirinho está muito bom. Melhor a gente parar de falar e comer logo. Eu também acho. Então toma aqui, filho. Vamos comer o seu hambúrguer. Come aqui um pedacinho. E aí, como que está? Uma delícia. Você caprichou, hein, mamãe? Ah, eu também quero. Eu vou ficar só olhando o Filipinho comer. Não, filho. O seu está aqui. Mamãe vai te dar também. Calma. Não precisa ficar nervosa. Toma. Come um pouquinho. E aí, como que está o seu? Bem que o Filipinho falou. Está uma delícia. Quer um pouquinho de suco? Quero sim. Então toma aqui, filha. Bebe. Hum, uma delícia. Bem geladinho. Eu também quero suco. Estou com sede. Está bem. Está aqui o seu. Olha, bebe. Bem docinho. Bem docinho. Que delícia. Que delícia. O que é o seu? Deixe aqui nos comentários. Vocês gostam de hambúrguer? Hum, aqui em casa a gente adora hambúrguer. Hambúrguer e qualquer outra coisa, né? Porque aqui a gente come muito. Então se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like e de se inscrever aqui no canal para não perder nadinha. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, amiguinhos. Laurinha, vamos comer lago isso antes que alguém venha aqui e queira um pedaço. Boa ideia, Filipinho. Filipinho, o que você está fazendo? Eu não estou fazendo nada. Só estou aqui sentado. Você esqueceu que a mamãe falou que ia levar a gente para a praia hoje? Para a praia? Eu tinha me esquecido. Pois é. A mamãe vai levar a gente à praia. Você só tomou café? Ainda não. Nem eu. Vamos ver com a mamãe o que a gente tem que fazer? Vamos sim. Eu estou doido para ir para a praia. Tem um tempão que eu não vou. Eu também. Então vamos logo chamar a mamãe. Vamos. Mamãe? Mamãe? Oi, crianças. O que foi? É verdade que nós vamos à praia hoje? É sim. Vocês querem ir? Claro que queremos. Poxa, queremos muito. Então vamos sim. Já tomaram café? Ainda não. Então eu vou arrumar o que vocês vão levar para a praia. Porque tem que levar alguma coisa para vocês comerem, beberem, brincar. Então enquanto eu arrumo, vocês dois vão lá tomar o café da manhã e daqui a pouco vocês voltam. Tá bem, mamãe. Pode deixar. O Filipinho ainda está até de pijama. Ah, eu não sabia que a gente ia sair e estava de pijama mesmo. Então vão lá na cozinha que eu já deixei o café da manhã lá preparado. Tomam tudinho e voltem aqui para trocar de roupa. Pode deixar, mamãe. Não se esqueçam de escovar os dentes, hein? Ah, e tinha que falar nisso, né? Claro, filho. Tem que escovar os dentes. Tá bem, tá bem. Então vamos lá tomar café. Tá bem, mamãe. Enquanto eles estão tomando café, eu vou arrumar uma bolsinha para levar para eles. Porque sair com criança vocês sabem como é, né? Então eu separei essa bolsa de praia aqui. Olha que linda. Ela tem um abacaxi desenhado aqui na frente. Ela é beige com alcinhas cor de rosa. Vou colocar uma toalha de praia. Vou colocar só uma porque é só para eles se secarem. Então não precisa levar uma para cada um. Para eles não virem molhados, né? Da praia. Então deixa eu colocar aqui dentro da bolsa. Não vou levar muita coisa não porque a gente vai ficar só a partir da manhã. Porque o sol da manhã é bem melhor do que o da tarde. Vou colocar também um pentinho para poder pentear o cabelinho deles. Um protetor solar. Vou levar só um também. Esse aqui é fator 60. Então é bom porque ele é bem forte. Que aí eu uso nos dois. Vou levar também um protetor labial. Porque a água salgada acaba ressecando os lábios. Então é bom ficar com os lábios hidratados também. E vou colocar o celular deles. O do Filipinho e o da Laurinha. Caso eles queiram tirar fotos. Ou jogar na hora que estiverem sentadinhos. Então é bom andar prevenida. Então na bolsinha vai só isso mesmo. Vou levar também um baldinho. Olha só que lindo. Tem uma conchinha desenhada aqui na frente. Aí aqui tem uma pazinha. E um rastelinho. Para eles poderem cavar na areia. Vou levar um molde de conchinha. E esse outro aqui em formato de peixe. Vou levar um só. Um baldinho só. Que aí eles brincam juntos. Então vai ser esse baldinho aqui. Separei este cooler aqui para levar. Olha como ele é bem grandão. Ele é da American Girl. Então ele cabe bastante coisa. Tem esse espaço aqui em cima para apoiar as coisas. Aqui tem lugar para botar os copos. Então vou colocar aqui tudo o que eles vão precisar. Para poder comer lá na praia. Criança sente muita fome na praia. Então eu separei este potinho aqui. Com alguns sanduíches. Olha são quatro sanduíches. Dois para cada um. Para eles poderem comer. Para eles ficarem com fome. Separei também esse potinho aqui. Com umas frutinhas picadas. Tem uva, mamão e morango. Picadinha já aqui. Para eles poderem comer se quiserem. Vou levar duas garrafinhas de água. É muito importante beber bastante líquido. Quando você está na praia. Por causa do calor, né? Não só quando você está na praia. Qualquer hora do dia. É importante beber bastante líquido. Vou colocar também duas garrafinhas de suco. Uma para cada. Vou botar aqui. Vou colocar um gelinho. Para poder conservar tudo bem fresquinho. Frutas. Além de levar aquelas picadinhas ali. Vou colocar frutas também assim. Tipo uma banana. Maçã verde. São frutas fáceis de comer. E uva. Não precisa descascar. Só a banana, né? Não precisa descascar assim. Só descascar e comer. A maçã não precisa. E a uva também não. E também dois pacotinhos de biscoitos. Esse aqui eu vou colocar na bolsa de praia. Que está aqui. Não vou colocar no cooler não. Porque senão pode ficar molhado, né? E aí vai estragar. Então os biscoitinhos vão aqui na bolsa. Eu acho que aqui no cooler é só isso. Dá para eles passarem amanhã na praia. Então o cooler também já está prontinho. Separei um biquíni para a Laurinha. Esse biquíni vermelhinho com o lacinho azul aqui do lado. Muito fofo. A parte de cima é assim. Ela pode ser usada dos dois lados. Tem o lado azul e tem o lado vermelho. Aí ele amarra no pescoço. E separei também esta saída de praia para ela poder usar. Olha que linda. É uma saída de praia toda em renda. Tem uns pomponzinhos penduradinhos aqui. Muito fofo, né? A Laurinha vai usar um par de crocs vermelho para combinar com o biquíni dela. Para o Filipinho eu separei esta sunga azul. Olha que fofo que é. E ele também vai usar crocs. Só que ele vai usar crocs azul para combinar com a sua sunga. Agora deixa eu chamar os dois para ver se eles já acabaram o café da manhã. Laurinha, Filipinho. Oi mamãe, o que foi? Vocês já acabaram de tomar café? Já sim, comi muito. O café da manhã estava uma delícia. Estava mesmo, você sempre capricha. Claro, vocês tem que se alimentar bem. Então já podemos trocar de roupa? Claro, vamos logo para a praia. Daqui a pouco o sol vai embora. Calma filho, está muito cedo ainda. O sol não vai embora agora não. Mas quem vai saber disso? Vamos trocar logo de roupa para chegar logo na praia. Vamos sim, vamos trocar de roupa então. Botar o biquíni e a sunga de praia. Ei! Começar com você que é mais rápido. Prontinho filho, você vai sentar a mesa mesmo? Vou sim mamãe, estou com muito calor. Então tá, agora vou arrumar a Laurinha. Tchau. 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 Pronto, mamãe, pronto Eu quero levar essa bola E eu vou levar a minha boia Nossa, vocês estão levando tanta coisa pra praia É porque a gente vai ficar lá sem nada pra fazer Tem que levar alguma coisa pra poder brincar Pois é, e eu quero tirar fotos com a minha boia de melancia Tá bom, tá bom Então vamos, desce com essas coisas aí Que eu pego as outras que estão ali Tá bem, mamãe, obrigada Ai, que legal, nem acredito que nós vamos pra praia hoje E vocês, amiguinhos, vocês gostam de ir à praia? Conta aí, o que vocês mais gostam de fazer quando estão na praia? A gente gosta de jogar bola, de fazer castelinho na areia, surfar Fazer um montão de coisa Então comenta aí o que você mais gosta de fazer E se vocês gostaram do vídeo, deixa bastante like aqui embaixo Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito E compartilha esse vídeo com seus amiguinhos Um beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau, amiguinhos Vamos, Maurinha, que a gente vai pra praia Vamos, vamos Hoje estou aqui na parte de fora, estou no quintal Porque eu estou preparando uma surpresa pras Baby Alights Já tem a cerca, vocês estão vendo o gramado Ali tem o deck E aqui tem um jardinzinho, umas plantinhas Eu estou aqui que eu vou colocar uma piscina pra eles aqui no quintal E eles estão doidos pra tomar banho porque tá muito calor Então eu falei que eu ia instalar uma piscina E eles estão muito eufóricos Eu comprei esta piscina aqui pra eles É da American Girl Olha só que linda que é Ela vem com vários acessórios Então eu vou tirar tudo aqui de dentro E vou mostrar pra vocês Pra vocês verem como que é lindo esse kit No kit vem essa toalha É uma toalha de praia ou de piscina, né? Olha que estampa linda Toda cheia de folhas em vários formatos Muito linda essa toalha de praia Veio também esta bolsinha Olha que bolsinha mais fofa Tem um abacaxi aqui na frente E as alcinhas são rosa Que linda, não é? Vem também uma revistinha Olha que linda Festa no Jardim Olha que legal essa revista Tem várias coisas legais aqui pra elas poderem ler Veio um sorvete de casquinha Sorvete de morango com confeitos escoloridos em cima Olha que legal Vem também uma garrafinha de refresco de morango Olha aqui Da American Girl Veio também esta boia de unicórnio Olha só que linda Bem colorida, né? Bem divertida A cara do verão Vou deixar aqui Veio esse acessório aqui Que é da piscina Pra gente colocar na lateral Pra poder descer Eles segurarem pra descer E veio esse joguinho aqui também Olha só que legal Ele abre Fica assim, ó Aí vem essas pecinhas aqui Pra poder você encaixar Os cirnos É tipo jogar bolas Eu acho, né? E aqui desse lado tem outro jogo Que é pra você encaixar Umas pecinhas Eu não sei direito como que é esse jogo Mas depois eu vou mostrar pra vocês Vieram várias pecinhas assim Um 0 e um X Eu acho que é pra tipo jogo da velha Aí você encaixa, ó E tem um pino atrás Você encaixa E vai jogando Vieram cinco peças de cada E pra essa parte aqui de trás do jogo Vieram umas argolinhas coloridas Que são essas aqui, ó Várias argolas coloridas Amarela, rosa, verde, branca e roxa Que ela tem que jogar E tentar acertar, ó Tem que tentar acertar Ih, eu sou ruim desse jogo, hein? Não consegui Mas tem que tentar jogar e acertar Ih, assim, ó Eu acho que é assim que se joga isso Veio também essa cadeira de praia linda Olha só Ela é vermelha e branca Deixa eu chegar isso aqui pra lá Pra mostrar pra vocês essa cadeira Assim ela fica bem em pé Você bota aqui Ela inclina um pouco E aqui ela inclina mais Fica quase deitadinha Muito legal, né? E por último veio a piscina Olha só A piscina veio em duas partes Uma parte é assim E a outra é assim Então é só encaixar e montar Então vamos lá que eu vou montar junto com vocês Então vamos começar montando a piscina Eu vou colocar ela assim Então a gente tem que encaixar Aqui, olha A gente encaixa este lado aqui E este outro lado aqui Deixa eu mostrar pra vocês direitinho Olha É só encaixar bem aqui E aqui também Pronto Aí aqui na parte de baixo Vem um velcro Que é só a gente colar Pra ela ficar bem presa Deixa eu virar pra poder Colar direitinho Pronto Ficou bem presinha Agora é só virar E a piscina está montadinha Olha só que linda que é essa piscina Aí aqui e aqui Vem mostrando a profundidade da piscina Esse lado aqui é mais fundo do que esse Então logo que entra Já entra pelo raso Então vamos encaixar aqui Essa pecinha Que é onde elas vão segurar Pra poder descer na piscina Já vou colocar a boia Aqui dentro E agora vamos arrumar aqui o deck Vou colocar uma plantinha Bem aqui no canto Eu adoro decorar com plantas Tenho uma mesinha aqui É sempre legal ter uma mesinha Pra poder colocar as coisas Que elas vão usar Então em cima da mesinha Eu vou deixar a revistinha O sorvete E a garrafinha de refresco Vou colocar a cadeira bem aqui Deixa eu puxar a mesa um pouquinho pra cá Vou colocar uma plantinha Aqui em cima da mesa Deixa eu botar a garrafinha pra cá Vamos pôr uma plantinha aqui Pra ficar bonito Vamos colocar a toalha Penduradinha bem aqui Na cadeira E a bolsinha aqui Aqui no canto eu vou colocar o jogo Caso elas queiram jogar Posso até chegar esse aqui um pouquinho pra lá Opa, caiu o sorvete Vamos colocar de volta aqui Vou pôr essa mesinha mais pra lá E a cadeira também Aí aqui do lado eu vou colocar uma cestinha Pra colocar todas as peças do jogo Vou colocar as argolas Vou deixar umas duasinhas aqui E vou colocar as pecinhas do outro lado do jogo Pronto, assim fica bem organizado E elas podem brincar sempre que quiser Tem um guarda-sol aqui Mas como ainda não está muito quente Eu não vou colocar Olha só Ele é bem grandão Então quando estiver muito quente Eu posso colocar ele aqui Travar ele aqui na cadeira Pra poder elas ficarem na sombra Mas como não está muito quente ainda Eu não vou deixar montado E eu tenho também esta outra cadeira de praia Que quando elas não quiserem jogar É só eu tirar o jogo daqui E colocar a outra cadeira deste lado Pra quem quiser pegar um solzinho, né Ou simplesmente só sentar e relaxar Bota uma toalhinha Só relaxar Ou eu posso mudar a configuração aqui do jardim Do deck, né Posso colocar essa cadeira aqui pro canto Assim as duas cadeiras vão ter acesso à mesa E eu posso colocar essa planta bem aqui nesse cantinho Olha como ficou bonito também E aí, de qual jeito vocês mais gostaram? Olha só como ficou lindo aqui o cenário Muito fofo, né Essa piscina é muito linda Ela tem várias estrelinhas no fundo Uma graça Tem a cerquinha ali Olha como ficou tudo fofo Prontinho, tudo arrumado Agora só eu ir lá ver quem foi que já chegou da escola Pra poder vir Eu acho que é a Laurinha e o Felipinho Que eles são os primeiros a chegar Então eu vou lá ver se eles já chegaram Pra trazer eles pra tomar um banho de piscina Ai, hoje está tão quente Eu estou morrendo de calor Bem que a gente podia tomar um banho de piscina, né Mas não foi hoje que a mamãe disse que ia preparar uma surpresa? Que ela ia instalar uma nova piscina? Eu não sei, será que é hoje? Tomara que seja, porque está muito quente Laurinha, Felipinho Oi mamãe Eu tenho uma surpresa pra vocês Ih, eu acho que eu já sei o que é Ah é? E o que é? Você instalou uma piscina nova Como que vocês sabiam disso? Ué, você falou que ia preparar uma surpresa Que ia instalar uma piscina nova Então a gente já sabia Ah é mesmo, eu me esqueci que já tinha avisado pra vocês E aí, quem é que quer tomar banho de piscina? Eu quero Eu também, está muito calor Então vamos trocar esse uniforme Botar um biquíni Laurinha e Felipinho Botar uma sunga de praia Vou preparar uma bolsinha Pra vocês descerem com ela Com protetor solar E algumas coisinhas Aí vocês podem ir lá tomar um banho de piscina Ai que legal, está tão calor Eu não vi a hora de chegar em casa Pra me refrescar Tá, então vamos logo trocar de roupa Eu quero ir pra piscina Qual? Filho, cadê a Laurinha? Ela foi lá embaixo tomar um pouco d'água Ela disse que estava morrendo de sede Ah, então enquanto ela foi beber água Vamos trocar de roupa A mamãe trouxe essa sunguinha aqui pra você Ai que linda Tá bom, vamos vestir Vamos deixar a mamãe tirar seu uniforme Vamos tirar o shortinho da escola E vamos colocar a sunguinha Deixa a mamãe vestir aqui Prontinho Já coloquei a sunguinha nele Olha como que ele fica lindo com essa sunga vermelha Uma graça, né? Já posso ir pra piscina, mamãe? Não, filho, calma aí A mamãe ainda tem que trocar a Laurinha Ai, a Laurinha está demorando Vou lá ver se eu acho ela Mamãe, você não vai colocar o meu biquíni, não? Ué, você não estava aqui? Eu já coloquei a sunga de praia no Felipinho E cadê ele? Ele foi lá na cozinha te procurar Ah tá, eu estava lá na cozinha tomando um copo d'água Mas eu não vi o Felipinho lá, não Ai, tomara que ele não tenha ido pra piscina sozinho Então vai, soca meu biquíni logo Pra gente ir lá correndo procurar ele Deixa a mamãe tirar aqui esse uniforme Vamos colocar a parte de cima do seu biquíni É um biquíni roxinho De passarinho Olha só que lindo Olha só como que a Laurinha ficou linda com esse biquíni Muito fofa, né? Mamãe, vamos Onde você estava, Laurinha? Ué, eu estava bebendo água Mas eu fui na cozinha e não te vi Ah, então você não procurou direito Mas eu já estou pronta Podemos ir pra piscina Então vamos, mamãe Vamos que está muito calor Eu quero aproveitar logo a piscina É mesmo Vamos logo, mamãe Eu quero ver como que ficou o jardim novo com a piscina Ih, é mesmo Eu nem tinha pensado nisso Vamos, vamos, vamos Tá bom, vamos Podem ir Ô mamãe Você esqueceu a bolsa Lembra que você falou Que ia arrumar uma bolsa com protetor solar e outras coisinhas? Foi sim, tá vendo? Vocês me deixam maluca Então espera só mais um pouquinho Vai lá falar com o Filipinho pra esperar um pouquinho Que eu vou arrumar a bolsa rapidinho E já vou levar pra vocês Tá bem, pode deixar Bom, como eu já mostrei pra vocês A bolsinha é essa aqui Ela é um tom meio cru Tem um abacaxi pintado E tem as alcinhas cor de rosa Então eu vou colocar um pentinho Pra pentear o cabelo Menina não gosta de ficar descabelada, né? Vou colocar um protetor solar Pra eles passarem O celular do Filipinho E vou pegar aqui o celular da Laurinha Pra eles tirarem foto lá na piscina Com certeza eles vão querer tirar fotos E vou colocar duas garrafinhas de água Pra eles poderem beber lá Porque lá só tem um suco de morango Então eu vou botar uma garrafinha de água pra cada um Eu acho que é só isso aqui Que a gente não precisa ficar vindo em casa Dentro de casa toda hora Pra pegar alguma coisa Então tá tudo aqui na bolsinha Que eles vão precisar Laurinha, filha Oi mamãe, o que foi? O que é isso aí, filha, na sua mão? Ah, isso aqui é o meu óculos de mergulho Eu quero mergulhar muito Então eu tenho que levar meu óculos Ah, tá bem Então toma aqui a bolsa, filha Leva a bolsa pra mamãe Cadê? Me dá aqui Ih, caiu meu óculos Pode deixar que a mamãe pega pra você Segura a bolsa aí Toma aqui o seu óculos Segura aí Ai, segura direito, filha Vou botar aqui na mãozinha o elástico Pronto Tá bom, obrigada mamãe Uau, olha só Laurinha Como que ficou Ficou tudo tão lindo Ficou mesmo O quintal ficou enorme E essa piscina, olha só Que grande Ih, olha só Já tem até uma goela pra gente E tem cadeira também E tem jogo A gente vai poder jogar Enquanto tá aqui na piscina É mesmo, que legal Ai, deixa eu colocar essas coisas ali na cadeira Pra não ter que ficar segurando Vai lá, eu vou ficar te esperando Pra gente conversar ainda um pouquinho aqui Tá bem, já volto Ai, que legal Tô doida pra dar um mergulho Eu também Vamos conversar com os amiguinhos primeiro Depois a gente vai lá mergulhar Tá, boa ideia Amiguinhos Quem aí gosta de tomar banho de piscina? Na sua casa tem piscina? Deixa aqui nos comentários E se vocês gostaram do vídeo Deixa bastante like aqui embaixo Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito E compartilha esse vídeo Com seus amiguinhos Um beijo E até o próximo vídeo Tchau amiguinhos Agora nós vamos tomar banho de piscina Eeeee Vamos Felipinho Vamos Felipinho, olha só esse quarto Que legal, parece que a gente está no céu né É mesmo, ele é muito maneiro Cheio de nuvens E olha, tem aviõezinhos Muito fofos né, eu adorei esse quarto Por que a gente não pede a mamãe para decorar ele para a gente Para a gente dormir junto aqui E você, cada um na sua cama O que você acha Eu vou adorar, lembra que eu sempre peço para dormir lá contigo Pois é, aqui a gente pode ficar junto No mesmo quarto, a gente pode conversar de noite Antes de dormir, brincar Isso mesmo, boa ideia Laurinha Ô mamãe, mamãe Que foi crianças Eu e Laurinha estávamos conversando E a gente queria saber se a gente pode ficar com esse quarto aqui Você colocar a minha cama e a dela aqui Ah, não sei não hein, vocês não vão brigar não Não mamãe, a gente não vai brigar não Eu amei esse quarto E o Felipinho também Então a gente queria colocar nossas camas aqui E eu posso fazer a decoração do meu jeito, do jeito que eu quiser Pode sim, pode ser o jeito que você quiser Você sempre capricha É mesmo, só que tem que ser azul hein, para combinar com esse quarto aqui Ai tá bom, vou ver o que que eu consigo arrumar Então vamos brincar um pouquinho enquanto eu vou ver o que que eu faço nesse quarto Que legal que você gostou da nossa ideia mamãe É, gostar eu não gostei muito não Ainda acho que vocês vão ficar brigando Nós não vamos brigar não mamãe, a gente promete Não é Felipinho? É sim, eu prometo que não vou brigar com você E eu também Então tá bom, quero só ver Vamos brincar e daqui a pouco vocês voltam para ver como ficou o quarto Tá bem, ai eu tô tão ansiosa para ver como que vai ficar esse quarto Deixa eu ver o que eu consigo fazer nesse quarto Eu acho que eu vou começar colocando um tapete Porque como eles gostam de brincar no chão Então precisa de um tapete para eles não ficarem no chão frio Vou colocar esta cama aqui para a Laurinha É uma cama bem grande E esta outra cama aqui para o Felipinho A cama da Laurinha é em formato de coração E a do Felipinho é em formato de ursinho Olha que lindas Deixa eu colocar aqui um colchão para a Laurinha E aqui um colchão para o Felipinho Separei esse lençol para colocar na cama da Laurinha Olha que lindo Ele tem fadinhas e flores No outro lado é cheio de nuvenzinhas Como as paredes do quarto Então vamos forrar a cama Deixa eu chegar para cá Vou colocar um travesseirinho de nuvem E o travesseirinho de fada Vamos decorar com algumas almofadinhas Para a cama do Felipinho Eu separei este lençol aqui de corujinha E do outro lado ele é de chevron azul e branco Olha que lindo Deixa eu forrar aqui também Arrastar um pouquinho a cama Vou colocar um travesseirinho azul E o outro de corujinha E para decorar uma almofadinha também Do lado da cama da Laurinha Eu vou colocar esta mesinha de cabeceira rosa Muito fofa Tem uma gavetinha Depois a gente pode guardar algumas coisinhas Vou colocar um abajur Olha só ele acende de verdade Um carrossel que toca musiquinhas Uma música de dormir Então vamos pôr aqui Vou colocar um despertador Para ela poder não perder a hora Quando tiver que acordar E vou colocar um livro Bem aqui em cima Um livrinho para ela ler depois Vou colocar um óculos bem aqui em cima do livro Aqui na gavetinha Eu vou colocar um lacinho de cabelo Olha que fofo Parece um coelhinho Tem orelhinhas E vou colocar também Uma escovinha de cabelo Para quando ela quiser se pentear Para o Felipinho também Vou colocar um criado mudo Uma mesinha de cabeceira Azul Olha que linda É igual a da Laurinha Vou colocar um abajur Vou colocar um abajur Que acende de verdade Vou apagar E agora não quer apagar Pronto, apagou Vou colocar o Raider Olha só que fofo Tem também este globo terrestre Tem também este carrinho Olha que lindo E tem o Lagartixo Olha só que bonitinho Aqui nessa gavetinha Vou colocar mais algumas coisas Vou colocar um joguinho de cartas Um baralho, né? Para ele jogar Quando ele quiser Este outro brinquedinho aqui Parece um peso de brinquedo, né? Está para lá E tem este outro brinquedinho aqui Que eles adoram, olha Deixa eu colocar aqui também Vamos colocar uma cestinha com brinquedos Então vou colocar uma bola de basquete Uma bola de futebol Tem uma Hello Kitty Olha que bonitinha Está segurando um bolo E está piscando o olho Tem também esta LOL Surprise Olha que linda Muito fofa, né? Temos carrinho Um carrinho amarelo Temos um bonequinho Parece um bebezinho Com uns biscoitinhos na cabeça Olha que graça Deixa eu pôr aqui Temos também um dinossauro Olha os dentes Parece o Rexy Toy Story, né? Deixa eu pôr aqui também E temos bonequinhos do Trolls Olha o cabelinho Que lindo Vamos pôr bem aqui E agora é só guardar a caixinha Bem aqui no meio Fácil para eles poderem pegar para brincar Para completar Vou deixar uns livrinhos Porque eles adoram ler Então para a Laurinha Vou deixar da Hello Kitty Esse é Aprendendo as Cores E vou deixar este outro aqui Que é a hora de dormir Vou deixar estes dois aqui para ela E para o Filipinho Eu vou deixar este livrinho do Hulk Que ele ama super-heróis E este aqui do Capitão América Prontinho Dois livrinhos para ele ler também Olha só como ficou lindo o quarto Cada um com seu cantinho Esse é o cantinho da Laurinha Muito fofo É bem feminino Nos tons de rosa Mas também tem azul Como eles queriam Para poder combinar com as paredes do quarto E aqui o do Filipinho Tem azul e verde Ficou bem a cara dele mesmo Olha que lindo Vários detalhes Para o gosto de cada um Laurinha Filipinho Já podem vir ver o quarto Nossa Mas como ficou lindo Olha só a minha cama E por que você não viu a minha ainda Tá lindo Ficou tudo uma graça Mamãe A gente adorou Bom eu gostei né E você Filipinho Você gostou? Você ainda pergunta Olha só a minha cama Que linda Tá tudo lindo Eu adorei Eu também Ficou muito fofo mamãe Eu amei muito 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 Nossa Vocês estão muito felizes né Claro ficou tudo lindo E tem espaço aqui para a gente brincar Esse tapete aqui ajudou bastante Eu e Laurinha podemos sentar aqui para brincar É mesmo Ficou muito divertido esse quarto Eu amei Vocês querem ver mais em detalhes? Mais de perto? Claro que queremos Então podem ver Eu falo que você capricha em tudo Olha só mamãe Botou até livro da Hello Kitty aqui Eu amo ler Olha só que linda que ficou essa cama E ainda tem esse criado mudo Olha só quanta coisa que ela tem aqui Eu amei esse óculos de estrela Cheio de brilho Ah eu amei Não vejo a hora de usar Tá tudo lindo Obrigada mamãe De nada filha Aqui no meu cantinho também tá tudo lindo Olha só Livros do Hulk e do Capitão América Já estou doido pra ler Eu ainda não li esses livros Tô curioso pra saber o que tá contando ali Se bem que eu já conheço a história né Mas vamos que tem alguma coisa diferente Que eu ainda não sei Muito lindo que ficou esse cantinho E olha só Tem brinquedos aqui na mesinha Olha só Tem um boneco do Ryder Tem um lagartixo Carrinho Ah eu amei E ainda tem uma cesta aqui Cheia de brinquedos Nossa ficou muito maneiro esse quarto Irado Bom pela animação de vocês Vocês amaram o quarto né Claro que amamos Sabia que você ia arrasar Ficou mesmo mamãe Você arrasa na decoração Parabéns Obrigada crianças Agora vocês já podem aproveitar Brincar Ler Explorar o quarto O que vocês quiserem Ai tem tanta coisa pra fazer aqui Eu nem sei pra onde começar Pois é Eu também não Vamos brincar logo Vamos Vamos logo Vocês não vão nem se despedir Já vão brincar assim Largar todo mundo aqui esperando E é mesmo A gente tinha esquecido Amiguinhos O que vocês acharam Do nosso quarto Vocês gostaram Se gostaram Deixa bastante like aqui embaixo Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito E compartilha esse vídeo Com seus amiguinhos Ai eu quero fazer uma enquete Enquete? O que que é uma enquete? Ah é que a gente faz uma pergunta E eles tem que responder Ah tá Quer falar difícil? Ah Então amiguinhos Vamos lá Vocês vão responder aqui Qual cantinho ficou mais bonito? Foi o meu Ou foi o do Felipinho? Ih eu sabia Claro que o meu vai ganhar Eu acho que não Vocês não vão brigar né Vocês pediram um quarto junto Pra poder ficarem brincando É mesmo A gente não vai brigar não Mamãe Ah então tá bom Então amiguinhos Comentem aí Qual o lado você mais gostou? Foi o meu Ou foi o do Felipinho? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau amiguinhos Vamos Laurinha Vamos brincar de que? Ai eu não sei Tem tanta coisa pra fazer Mas eu acho que eu quero ler o meu livro É eu também vou ler Depois a gente brinca Tá bem Tchau Tchau Tchau.